Carol Seville está atualmente namorando Emílio Osório. O Gero Pasquarelli está namorando Camila Orsi. Valentina Zenério está atualmente namorando Jordi Ladon. Michael Ronda está namorando Karena Flores. Malena Ratner está atualmente namorando José Gimenez Apiola. Katja Martínez está atualmente casada com Matheu Varparonio. Ana Jará está atualmente solteira. Jorge Lopes está atualmente namorando Cintia Sene. Chiara Parravicini provavelmente é solteira. Carolina Copelioff é possivelmente solteira.